Boa noite a todos, meu nome é Jantira, no momento sou presidente da Associação Mix de Pá, Jardim das Comunas. Eu tenho duas perguntas, referente como as pessoas farão para solicitar a isenção de 25% e 50% e como que vai ser feito esse procedimento, como que vocês vão dizer se a pessoa tem o direito ou não. E a segunda é assim, o imposto está sendo cobrado sem mesmo ter feito um novo recadastramento das cartas, pelo que eu entendi. E para o ano que vem vocês já estejam com esse recadastramento feito. Como que será feito, como que vocês pensam numa devolução para nós que estamos pagando esse imposto hoje, no próximo ano? Para que nós sejamos ressarcidos por algo que não foi feito pela prefeitura, o recadastramento antes de colocar a taxa para que sejam pagas. E como que vocês vão cobrar também das pessoas que não têm IPTU, eu venho de ser a Concarlinha. Como será feito, deixa eu explicar melhor, como que é a visão de vocês para nós que estamos pagando imposto hoje, sem antes o seu efeito recadastramento. Obrigada. Bom, a questão do desconto pelo não uso, esse é o termo da lei, o não uso ou uso parcial do sistema, ele está sendo normatizado, mas ele tem como princípio o seguinte. Primeiro, nós temos um sistema de coleta. Esse sistema sabe de quem recorre os resíduos. Exceto nas lixeiras, que vai ser coletivo, a maioria deles é conhecida. O nosso sonho é ter o cartão do lixo, o famoso cartão que a CIDA pregou e palanque, que nós queremos ver se mais dois anos a gente faz, mais um ano a gente faz ele. Que aí nós temos o problema, você entrega o lixo, passa o cartão, você já sabe que você é contribuinte ou não. O 25% está sendo concedido para quem separa úmido e seco, os orgânicos e os non-orgânicos. E o 50% será pago para quem separa os materiais, metal, alumínio, plástico, plástico 1, plástico 2, plástico 3. Esse é o princípio. Como se dará? Primeiro, você vai pleitear junto ao... no primeiro momento. No segundo momento já não precisa disso. No primeiro momento, pleitear, já que você é separador, participa do sistema, você vai pleitear junto à prefeitura para que goza desse benefício. Nós teremos dois procedimentos. Um, você já é conhecido do sistema. Tem gente, por exemplo, que vai longe para levar esse carro para nós. Tem gente que carrega no carro, atrás da sala, atrás não sei onde, entrega. Ela vai lá na palestra do time e entrega. Isso já é conhecido do sistema. Esse é de ofício, né? O sistema já é conhecido. O que não for conhecido, por exemplo, nós teremos... Eu só queria perguntar, por que que ali na rodoviária nós temos dois tambores, né? Que é colocado lixo. E fica a sexta, sábado e domingo, aqueles tambores transbordando de lixo. Em volta deles, lixo acumulado. E para nós ali, quando chegam os turistas, eles vêm questionar o porquê que a cidade está daquela forma. Então, por que que não é recolhido aquele lixo para nos finais de semana não ter aquele problema, principalmente pelos visitantes de fora, né? Para não denigrir a cidade. E outra coisa, sobre essa taxa do lixo, eu concordo plenamente. Só que, desde que ela funcione. Desde que ela tenha uma coleta que funcione. Que passem nos dias marcados, né? E caderem o nosso lixo. Deixando a nossa cidade limpa e o nosso portão também. E tem certos lugares que é cobrado taxa de lixo, limpeza pública, iluminação pública e o IPTU. Sabe, por que que não põe uma taxa, assim, de desconto do bom pagador? Porque lá tem. Na Praia Grande existe isso. Se você paga corretamente suas taxas, tanto em lixo de limpeza como IPTU, pagar no dia certinho, no próximo ano, o seu carneiro vem com desconto. Não importa que a taxa seja mínima, não. Ela vem descontada. É isso que eu estou procurando. Obrigada. Obrigado, Leo. Mais uma ideia boa. Ideias boas. Eu estava estudando essa questão da taxa na coleta seletiva. Tem duas ideias que eu achei fantásticas. Primeiro, é criar nas escolas os fiscais da família. A criança responsável pelo domicílio dele na coleta de lixo. Então, ele vai cobrar a mãe, cobrar o pai. Ele vai ser um agente dentro da família. O outro é um sistema de informação que dissesse quem participa ou não da coleta. E aí é o seguinte, o prefeito não está participando da coleta seletiva. Ele não vai querer saber. Ele não vai querer que isso aconteça. Ele vai trabalhar. O diretor da escola, o delegado de polícia. Entendeu? Então, o sistema apresentaria quem não... Eu achei, sabe, criativo. Não é o nosso caso. Nós não vamos fazer isso. Não fiquem assustados, não. Nós não vamos fazer isso. Mas, eu achei super criativo. Essa de dar desconto para quem é bom pagador é um excelente incentivador ao bom cliente. Aí a pessoa paga direito. Mas deixa eu tirar só uma afirmação que não foi correta que a senhora fez. Não existe no carnê taxa de coleta de lixo. Nenhum no carnê do município. Porque foi um erro. Mas é a limpeza pública. É. Então, a senhora falou que tem a taxa de limpeza pública e a coleta de lixo. Não tem. Para as taxas que tem, entendeu? Então tem. Em determinado lugar. Iluminação pública tem. Taxa de coleta de lixo tem. Conservação de estrada tem. E limpeza pública está substituindo a coleta de lixo. Porque, na verdade, nós não temos nenhuma rua disjuvitiva que comporte uma cobrança de limpeza pública. Limpeza pública, por isso, não tem mato. Não tem barrigo, sem barrigo permanentemente. Que os proprietários façam calçado. Sabe? Isso aí faz parte da vida em comunidade. É... Barrer, por exemplo, nosso caminhão... É... 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 É...